Passarinho Um rio procurando um mar Sem caça ou caçador Letra sem melodia Sou eu sem o seu amor Sem você sou fogo, sem ar Ser vivo sem respirar Estrela sem o céu, abelha sem o mel Sou eu sem poder te tocar Adão sem Eva, São João sem festa Noite sem lua, jardim sem flor Anjo sem asa, peixe sem água Sou eu sem o seu amor Adão sem Eva, São João sem festa Noite sem lua, jardim sem flor Anjo sem asa, peixe sem água Sou eu sem o seu amor Sem você sou fogo, sem ar Ser vivo sem respirar Ser vivo sem respirar Estrela sem o céu Jardim sem água, jardim sem flor Anjo sem asa, peixe sem água Sou eu sem o seu amor Adão sem Eva, São João sem festa Noite sem lua, jardim sem flor Anjo sem asa, peixe sem água Sou eu sem o seu amor Sou eu sem o seu amor Não, eu não consigo acreditar Que você se apaixonar E você se apaixonou Com a mensagem que eu mandei Não, tem umas coisas pra contar Mas só assim não vou dizer Eu te achei no grupo e te chamei no PV Mas não tive a intenção De apaixonar você Diz agora o que é que eu faço Diz o que é que eu vou fazer Já tinha outra mulher Mas pra mim conversar E gostei só de você Diz agora o que é que eu faço Diz o que é que eu vou fazer Já tinha outra mulher Mas pra mim conversar E gostei só de você Não, eu não consigo acreditar Que você se apaixonou Com a mensagem que eu mandei Não, tem umas coisas pra contar Mas só assim não vou dizer Eu te achei no grupo e te chamei no PV Mas não tive a intenção De apaixonar você Diz agora o que é que eu faço Diz o que é que eu vou fazer Já tinha outra mulher Mas pra mim conversar E gostei só de você Diz agora o que é que eu faço Diz o que é que eu vou fazer Já tinha outra mulher Mas pra mim conversar E gostei só de você Diz agora o que é que eu faço Diz o que é que eu vou fazer Já tinha outra mulher Mas pra mim conversar E gostei só de você Diz agora o que é que eu faço Sou mais um apaixonado Estou por aí Sou mais um que estou na sofrência Bebendo de bar em bar Esperando ela voltar Pra bem longe daqui Tá morando em Madrid E amanhã vou beber outra vez Olha o mal que este amor me fez Alô é de Madrid Passa pra ela aí E eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Eu estou bebendo de baimbar Amor, pede Madrid, passa pra ela aí E eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Eu estou bebendo de baimbar Sou mais um apaixonado Estou por aí Sou mais um que estou na sofrência Bebendo de baimbar Esperando ela voltar Pra bem longe daqui Tá morando em Madrid E amanhã vou beber outra vez Olha o mal que este amor me fez Alô, é de Madrid, passa pra ela aí E eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Eu estou bebendo de baimbar Amor, é de Madrid, passa pra ela aí E eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Eu estou bebendo de baimbar Eu estou bebendo de baimbar Eu estou bebendo de baimbar Hoje posso até chorar E amanhã posso sorrir Porque a vida continua Não vai terminar aqui Mesmo sem você A saudade vai doer Quando eu vi nossa cama bagunçada Da nossa casa tão vazia Sem você Sem você E lembrar os nossos filhos que corriam Pela sala no amanhecer Vai saber o que eu sofri E o quanto eu chorei E aí na sua cabeça Decifrar o que eu passei Como posso não chorar Como é que eu vou sorrir Toda vez que eu te lembrar E saber que te perdi Como posso não chorar Como é que eu vou sorrir Toda vez que eu te lembrar E saber que te perdi Quando eu vi nossa cama bagunçada Nossa cama tão vazia Sem você E lembrar os nossos filhos que corriam Pela sala no amanhecer Vai saber o que eu sofri E o quanto eu chorei E aí na sua cabeça Decifrar o que eu passei Como posso não chorar Como é que eu vou sorrir Toda vez que eu te lembrar E saber que te perdi Como posso não chorar Como é que eu vou sorrir Toda vez que eu te lembrar E saber que eu te perdi E saber se eu te lembrar E saber se eu não meرا Você parece que eu teima E saber se eu te lembrar Você só ama Eu mesmo espero E saber se eu telima E irmã Já percebi que seu cachorro tem Mais sua atenção do que eu Já percebi que as suas amigas Valem mais do que eu O seu celular Não para o segundo de teclar Enquanto eu, no meu sofá Espero uma sombra de você pra mim O nosso amor chegou ao fim A ficha caiu, pra mim já deu Só esperei pra te avisar Minhas malas já mandei levar Bye bye, não valorizou, perdeu Não diga que o culpado fui eu Bye bye, eu já te esqueci Só tava pouco tempo aqui Bye bye, não valorizou, perdeu Não diga que o culpado fui eu Bye bye, eu já te esqueci Só precisava um tempo aqui Já percebi que seu cachorro tem Mais sua atenção do que eu Já percebi que as suas amigas Valem mais do que eu O seu celular Não para o segundo de teclar Enquanto eu, no meu sofá Enquanto eu, no meu sofá Espero uma sombra de você pra mim O nosso amor chegou ao fim A ficha caiu, pra mim já deu Só esperei pra te avisar Minhas malas já mandei levar Bye bye, não valorizou, perdeu Não diga que o culpado fui eu Bye bye, eu já te esqueci Só tava pouco tempo aqui Bye bye, não valorizou, perdeu Não diga que o culpado fui eu Bye bye, eu já te esqueci Só precisava um tempo aqui Só precisava um tempo aqui E se for tocar canção de amor Estou apaixonado e quero ouvir Do jeito que eu estou dá pra ficar Estou bebendo todas sem parar Apaixonado e não tô nem aí Mas se for tocar canção de amor Aumenta aí o rádio que eu estou Apaixonado e preciso ouvindo Apaixonado e preciso ouvir Encoste esse carro aí no bar Pega a Juliana pra deixar O risco e o rádio que eu estou dando pra ficar O risco e cerveja para mim O meu coração chora E bate forte no meu peito Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado e não tô nem aí O meu coração chora E bate forte no meu peito Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado e não tô nem aí O meu coração chora E bate forte no meu peito Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado e não tô nem aí E se for tocar canção de amor Estou apaixonado e quero ouvir Do jeito que eu estou dá pra ficar Estou apaixonado e não tô nem aí E se for tocar canção de amor Aumenta aí o rádio que eu estou E se for tocar canção de amor Estou apaixonado e preciso ouvir Encoste esse carro aí no bar Pega a Juliana pra deixar O risco e cerveja para mim O meu coração chora E bate forte no meu peito Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado e preciso ouvir Estou apaixonado e não tô nem aí O meu coração chora E bate forte no meu peito Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado e não tô nem aí O meu coração chora E bate forte no meu peito Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado e não tô nem aí Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado e não tô nem aí Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado e não tô nem aí O meu coração chora E bate forte no meu peito Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado e não tô nem aí Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado e não tô nem aí Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado e não tô nem aí Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado e não tô nem aí Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado e não tô nem aí Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado e não tô nem aí Por isso bebo desse jeito Estou apaixonado Acelera o coração, bate forte Dentro do peito Bate tudo que tiver direito E acaba chocado no chão Ah, se eu pudesse ser criança de novo Pra ficar vendo desenhos na TV Brincar com os meus amigos na escola E não correr esse perigo de amar e sofrer Enquanto uma criança brinca, o homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto uma criança brinca, o homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração, bate forte dentro do peito Bate tudo que tiver direito E acaba chocado no chão Acelera o coração, bate forte dentro do peito Bate tudo que tiver direito E acaba chocado no chão A explicitação no chão E se covidou. Em seguida,heala... Amém Se você quiser Eu posso cuidar de você Vinte e quatro horas sem parar E onde houver espinhos Posso tirar tudo pra você passar Eu posso perfumar a cama pra você deitar Levantar bem antes de você acordar Eu colho flores pra te dar Se você quiser eu posso Ser o seu anjo protetor Posso fazer declaração de amor Todo dia E nas horas tristes te faço sorrir Te abraço forte se eu for sair Não demoro Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Se você quiser Eu posso cuidar de você Vinte e quatro horas sem parar E onde houver espinhos Posso tirar tudo pra você passar Eu posso perfumar a cama pra você deitar Levantar bem antes de você acordar Eu colho flores pra te dar Se você quiser eu posso Se você quiser eu posso Ser o seu anjo protetor Posso fazer declaração de amor Todo dia E nas horas tristes te faço sorrir Te abraço forte se eu for sair Não demoro Não demoro Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Diz pra sua amiga como estou Fala que sem ela eu já estou Diz que eu amanheci no bar Diz que eu não tenho mais sono pra dormir Fala que eu choro escondido Na sua frente é sem ela saber Conta tudo para sua amiga Que eu não tive chance pra dizer Fala pra ela Que o meu coração Ela pode me buscar Que aqui no meu peito Do jeito que está Não serve mais pra mim Fala pra ela Que o meu coração Ela pode me buscar Que aqui no meu peito Do jeito que está Não serve mais pra mim Diz pra sua amiga como estou Fala que sem ela eu já estou No fim Diz que eu amanheci no bar Diz que eu não tenho mais sono pra dormir Fala que eu choro escondido Na sua frente é sem ela saber Conta tudo para sua amiga Que eu não tive chance pra dizer Fala pra ela Fala que o meu coração Ela pode me buscar Que aqui no meu peito Do jeito que está Não serve mais pra mim Fala pra ela Que o meu coração Ela pode me buscar Que aqui no meu peito Do jeito que está Não serve mais pra mim Não serve mais pra mim Não serve mais pra mim Eu ligo, você pega o telefone Ei, desligue minha cara Não pode me escutar por um segundo Por favor, me fala Deixou a nossa casa tão vazia E ao meu lado esta solidão Motei aquelas roupas bagunçadas Ainda continuo aqui no chão Enquanto isso eu estou aqui no bar Tentando me controlar em um copo de bebida A saudade dói demais A saudade dói demais Não tem outra saída E aí, que falam por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora De saudade dela E aí, que falam por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora De saudade dela Eu ligo, você pega o telefone Ei, desligue minha cara Não pode me escutar por um segundo Por favor, me fala Deixou a nossa casa tão vazia E ao meu lado esta solidão Mantenho aquelas roupas bagunçadas Ainda continuo aqui no chão Enquanto isso eu estou de vai em bar Tentando me controlar em um copo de bebida A saudade dói demais A saudade dói demais Não tem outra saída E aí, que falam por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Se saudade dela E aí, que falam por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora Se saudade dela E aí, que falam por aí E aí, que falam por aí Moça, moça Queria ter teus olhos Seus beijos, tua boca Só pra mim Moça, queria ficar presa Nos seus braços Mergulhar em sua boca Moça, você é a voz Moça, você é a voz dos meus desejos Moça, deixa eu entrar na sua vida Já que eu não tenho outra saída Ou então me ensina Ou então me ensina a te esquecer Moça, queria ver meu corpo em sua boca Me bateu a vontade louca Me bateu a vontade louca Quero ter você pra mim Moça, moça Moça, você é a voz dos meus desejos Moça, você é a voz dos meus desejos Moça, queria ter Moça, queria ter teus olhos Mergulhar em sua boca Moça, você é a voz dos meus desejos Moça, você é a voz dos meus desejos Moça, deixa eu entrar na sua vida Já que eu não tenho outra saída Já que eu não tenho outra saída Ou então me ajuda a te esquecer Moça, queria ver meu corpo em sua boca Moça, me bateu a vontade louca Me bateu a vontade louca Quero ter você pra mim Moça, você é a minha fonte dos meus desejos Quero afogar com teus beijos Moça 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 Lá em casa só tem eu E o meu velho cachorro no quintal Foto minha tela na parede Dos tempos bons que a gente viveu Um litro de cachaça em minha mesa E ao meu lado a triste solidão Eu bebo porque a saudade aberta Mas a bebida não cura paixão Um batom vermelho em nosso quarto E antes de sair ela usou Ainda sinto o perfume dela Em nosso cenário de amor Mas quando o cachorro late Eu só penso em você Vou correndo pro portão Feito louco pra te ver Mas é pura ilusão Tô num beco sem saída Tô num beco sem saída Só num copo de bebida Pra aliviar essa paixão Mas quando o cachorro late Eu só penso em você Vou correndo pro portão Feito louco pra te ver Mas foi tudo ilusão Eu tô num beco sem saída Eu não pego sem saída Só num copo de bebida Pra aliviar essa paixão Lá em casa só tem eu Eu tô num beco sem saída E o meu velho cachorro no quintal Foto minha e dela na parede Dos tempos bons que a gente viveu Um litro de cachaça em minha mesa E ao meu lado a triste solidão Eu bebo Eu bebo porque a saudade aberta Mas a bebida não cura paixão Um batom vermelho em nosso quarto E antes de sair ela usou Ainda sinto o perfume dela É em nosso cenário de amor Mas quando o cachorro late Eu só penso em você Vou correndo pro portão Feito louco pra te ver Mas é pura ilusão Tô num beco sem saída Só num copo de bebida Pra aliviar essa paixão Mas quando o cachorro late Eu só penso em você Vou correndo pro portão Feito louco pra te ver Mas foi tudo ilusão Tô num beco sem saída Só num copo de bebida Pra aliviar essa paixão Tô num beco sem saída Tô num beco sem saída Tô num beco sem saída A minha vida Eu preciso de uma luz que me ilumina Um anjo que guia os meus passos Eu preciso de um abraço Sei que esta vida é mesmo assim Enquanto um sorri Enquanto um sorri Um outro chora Mas a vida não acaba aqui Eu vou recomeçar a minha história Quando eu não tô com meus amigos No meu quarto Eu encontro a solidão Eu fico preso na saudade Buscando a cura da paixão Eu fico preso na saudade Buscando a cura da paixão Tô num beco sem saída Tô aqui Buscando um jeito pra recomeçar A minha vida Eu preciso de uma luz que me ilumina Um anjo que guia os meus passos Eu preciso de um abraço E sei que nesta vida é mesmo assim Enquanto um sorri Um outro chora Mas a vida não acaba aqui Eu vou recomeçar a minha história Quando eu não tô com meus amigos No meu quarto Eu encontro a solidão E fico preso na saudade Buscando a cura da paixão E fico preso na saudade Buscando a cura da paixão E fico preso na saudade E fico preso na saudade Mais uma vez Eu entro em nosso quarto Deu de cara Com a saudade de você Eu sinto o seu perfume em nossa cama Tá difícil controlar Tá difícil controlar Eu pego o telefone pra ligar Eu pego o telefone pra ligar Mas tento disfarçar E vou pra sala de TV E quando sento no sofá Vou tentando disfarçar Mas a saudade vem Eu olho a sua foto na parede Eu olho a sua foto na parede Então a saudade aperta E me dói no coração Dói o meu coração Me liga aí Estou aqui louco de saudade Me liga aí Me liga aí Me fala que você também Sente saudade Me liga aí Estou aqui louco de saudade Me liga aí Me fala que você também Sente saudade Mais uma vez Eu entro em nosso quarto Deu de cara Com a saudade de você Eu sinto o seu perfume Em nossa cama Tá difícil controlar Tá difícil controlar Eu pego o telefone pra ligar Mas tento disfarçar E vou pra sala de TV E quando sento no sofá Vou tentando disfarçar Vou tentando disfarçar Mas a saudade vem Eu olho a sua foto na parede Então a saudade aperta E me dói no coração Dói o meu coração Me liga aí Estou aqui louco de saudade Me liga aí Me liga aí Me fala que você também Sente saudade Me liga aí Estou aqui louco de saudade Me liga aí Me fala que você também Sente saudade Sente saudade Ela só tem 18 anos E já se apaixonou Me ligou deixou recado Me falando de amor A idade A idade não importa Se me ama dá pra ser Eu estou apaixonado Esperando por você A idade não importa Se me ama dá pra ser Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Esperando por você Esperando por você Eu voltei com pé de dentro Precisando Precisando te encontrar Precisando te encontrar E a idade não importa Eu só quero te amar A idade não importa A idade não importa Se me ama dá pra ser Se me ama dá pra ser Eu estou apaixonado Esperando por você Ela só tem 18 anos E já se apaixonou Me ligou deixou recado Me falando de amor A idade não importa Eu sou apaixonado Se me ama dá pra ser Eu estou apaixonado Esperando por você A idade não importa Se me ama dá pra ser Eu estou apaixonado, esperando por você Eu voltei com o pé de vento, precisando te encontrar E a idade não importa, eu só quero te amar A idade não importa, se me amar dá prazer Eu estou apaixonado, esperando por você Vai, e deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me faz Mãe, você um dia vai sofrer de solidão E vai falar com o seu próprio coração Que está pagando todo o mal que você faz Mãe, como um pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo de amor, eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Vai, e deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me faz Vai, você ainda vai sofrer de solidão E vai falar com seu próprio coração Que está pagando todo o mal que você faz Vai, como um pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo de amor, eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Vai, e deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me faz Mãe, você um dia vai sofrer de solidão E vai falar com o seu próprio coração Que está pagando todo o mal que você faz Mãe, como um pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo de amor, eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Vai, e deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me faz Vai, você ainda vai sofrer de solidão E vai falar com seu próprio coração Que está pagando todo o mal que você faz Vai, como um pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo de amor, eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Eu já me acostumei com seu próprio coração 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 Moça, moça, o que você faz pra ficar assim? Moça, eu juro, nunca vi tanta beleza Sou caipira, moça, com certeza Você nunca ouviu falar de mim Moça, a primeira vez que estou apaixonado Moça, me aceita como seu namorado Caipira também tem direito de amar Moça, lá no meu ranchinho, dá pra você e eu Tem uma viola que meu pai me deu Eu canto uma canção pra você ouvir Moça, eu não tenho nada, mas vou conquistar Com minha viola eu vou te contar Que um dia o mundo inteiro vai falar de mim Moça, isso é só um sonho, mas pode ser real Moça, se você quiser um amor de verdade De um caipira eu estarei aqui Moça, moça, o que você faz pra ficar assim? Moça, eu juro, nunca vi tanta beleza Sou caipira, moça, com certeza Você nunca ouviu falar de mim Moça, a primeira vez que estou apaixonado Moça, me aceita como seu namorado Caipira também tem direito de amar Moça, 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 moça Moça, eu não tenho nada, mas vou conquistar Com minha viola eu vou te contar Que um dia o mundo inteiro vai falar de mim Moça, isso é só um sonho, mas pode ser real Moça, se você quiser um amor de verdade De um caipira eu estarei aqui Moça, isso é só um sonho, mas pode ser real Moça, se você quiser um amor de verdade De um caipira eu estarei aqui Estou aqui pra falar de um cara Um homem de bom coração Ele é da corrente do bem Muito solidário com nossa nação Este homem nos representa Um programa de televisão Ele tem um coração divino O nome dele é da pena Ele é abençoado por Deus Na pandemia estendeu suas mãos Arrecadou milhares e milhares Para matar a fome dos nossos irmãos Obrigado da pena do povo Do rádio e da televisão Levando pra mesa dos mais pobres A partilha do abraço e do pão Obrigado da pena do povo Do rádio e da televisão Levando pra mesa dos mais pobres A partilha do abraço e do pão Estou aqui pra falar de um cara Um homem de bom coração Ele é da corrente do bem Muito solidário com nossa nação Este homem nos representa Um programa de televisão Ele tem um coração divino O nome dele é da pena Ele é abençoado por Deus Nesta pandemia estendeu suas mãos Arrecadou milhares e milhares Para matar a fome dos nossos irmãos Obrigado da pena do povo Do rádio e da televisão Levando pra mesa dos mais pobres A partilha do abraço e do pão Obrigado da pena do povo Do rádio e da televisão Levando pra mesa dos mais pobres A partilha do abraço e do pão Obrigado da pena do povo Obrigado da pena do rádio e da televisão Obrigado da pena do rádio e da televisão Obrigado da pena do rádio e da televisão Legenda Adriana Zanotto